No último episódio eu te mostrei como a Mojang gostaria que a gente fizesse farms no Minecraft E hoje eu vou te mostrar como a Mojang gostaria que a gente farmasse itens no Minecraft Pra você que não sabe ainda, eu comprei vários livros da Mojang que mostram como a Mojang gostaria que a gente jogasse Minecraft Por isso eu tô produzindo essa série de conteúdos maravilhosos e hoje a gente vai começar falando do Pintinho Não, não é o Pintinho Pio, tá, é o Pintinho, cadê ele? Tava ali atrás agora, cadê ele? Ai meu Deus Maravilha, achamos uma galinha? Não, eu... Ai meu Deus, tava com a prova na mão Maravilha, achamos uma galinha? E esse bichinho aqui é talvez um dos animais mais comuns que a gente vê no Minecraft Pois é, mas a Mojang passou algumas informações bem interessantes pra gente de como farmar esse bichinho Ou melhor, como farmar o ovo que sai desse bichinho Mas antes da gente ver isso, bora ver algumas curiosidades que vocês provavelmente não sabiam E pra gente fazer o modelo da farm mais legal Que, pra ser sincero, eu nunca nem tinha pensado o que a Mojang trouxe pra mim Bom, se você não sabe, de 5 a 10 minutos Esse franguinho aqui conhecido como galinha também Parece que no Minecraft não existe galo, só galinha Tá aí um ponto de reflexão Se no Minecraft só existe galinha, como é que nasce pintinho dos ovos? É, acho melhor a gente não pensar nisso Mas basicamente a galinha vai dropar um ovo de 5 a cada 10 minutos E com base nisso é que a gente faz aquelas farms de frango Até aí todo mundo já sabe Além disso, todo mundo sabe que a jaguatirica vai tentar pegar a galinha Se eu colocar uma jaguatirica aqui, ó lá Vai, já vai sentar ali a mordida E vai dropar aqui pra gente a pena e o frango cru Inclusive, quando... Inclusive Inclusive, quando a gente coloca o frango cru aqui na fornalha Ele vai dar pra gente um frango cozido Que recupera até 6 corações de vida Até aí, tudo normal Mas tem algumas coisas interessantes Sobre como você pode atrair esse animalzinho bonitinho aqui Quando você vai atrair um frango Qual é a primeira coisa que você faz? Pegar uma semente Na verdade, você nem pega uma semente, né? Você vem aqui e vai quebrando item por item Até você conseguir achar uma semente Depois que você acha a semente Você vai até a galinha Opa! Tem outra ali Você vai até essa galinha aqui E você vai chamá-la, né? Lindamente Mas olha só onde aquela galinha que tava do outro lado Viu a gente com a semente Essas galinhas aqui realmente tem que fazer um estudo sobre elas, né? Mas o que a gente sabe É que se você der uma semente pra ela Vai dar esse coraçãozinho aqui Mas o que você não sabe É que de acordo com a Mojang Não só a semente normal Mas as outras sementes também funcionam Como a de abóbora Olha lá, olha que bonitinho Já vai spawnar o bichinho ali Vai! Vai! Olha lá, spawnou A de melancia também funciona Aqui no caso como elas acabaram de comer Não vai funcionar Mas só dá um tanto aqui de semente de melancia Pra esse pintinho que acabou de crescer Olha que bonitinho E a de beterraba também funciona 100% Vou colocar ali Beterraba Eles vão ali procriar E vai nascer um outro pintinho Inclusive esse pintinho aqui Ele demora 20 minutos pra virar o adulto Ou se você quiser Você pode fazer igual eu fiz aqui E dar um tanto de semente pra ele Até ele crescer, ó É lógico que você vai ter que ter uma farm muito boa de semente Pra poder fazer isso, né? Porque senão não vai ser nada escalável Quando esse bichinho aqui cresce Ele vai gerar o famoso ovo Que é esse bloco aqui E com ele você pode fazer bolo Você pode jogar nos mobs também Tipo isso aqui Que eu acho que é o melhor uso Você pode também fazer uma torta de abóbora Mas é o seguinte Toda vez que você joga um ovo Você tem uma chance em oito Pra poder spawnar um frango Vamos ver se a gente consegue explorar Aê! Conseguimos! Aí tá vendo? Uma chance em oito Mas existe uma outra probabilidade Que é muito raro de acontecer Que é uma em trinta e dois De ao invés de spawnar um frango E spawnar quatro frangos Isso aí realmente é uma mutação genética Muito maluca pra isso acontecer, né? Cara, isso nunca aconteceu comigo? Comenta aqui embaixo se já aconteceu com você Porque eu nunca tive essa sorte E é lógico que a Bojang nos passou Uma forma incrível Sim, é incrível Porque eu nunca tinha pensado nisso Aliás, tem uns sistemas melhores Mas olha só Como de acordo com a Bojang É a melhor forma de você conseguir ovos no Minecraft Bom, a gente vai precisar aqui de pedregulho Vamos precisar também de serquita E vamos precisar de novo de balde d'água Agora a gente vai pegar esses elementos Vamos jogar aqui em um caldeirão E quando a gente joga aqui tudo junto Vai formar Pera aí Vou pegar aqui Vai formar aqui um ovo Lógico que não, né? E de acordo com a Bojang Existe um jeito muito fácil De você conseguir o ovo desse bichinho aqui Basicamente é o seguinte Você vai ter que construir uma gaiola aqui pra elas Aqui você vai jogar água em cima Vai colocar as galinhas aqui dentro Que eu acho que o mais fácil Em vez de pegar o ovo e jogar aqui É colocar as galinhas mesmo Como tem a cerca Elas não vão conseguir fugir A não ser que for aqui por cima Aí você pode colocar o que? Cerca Bom, lá no livro não tem nada sobre isso Então, Bojang Já encontrei uma falha Aqui Tá? Uma falha no seu design E agora é só você pegar aqui funil Você pegar aqui baú E colocar aqui dentro Aqui você vai colocar o baú E se você quiser aumentar o nível de proteção Você vai colocar uma cerca de cada lado aqui E vai dar tudo certo Pronto Vou até subir aqui um pouquinho Ó, ó Que agora vai funcionar Não vai correr risco de nenhuma fugir Olha o tanto que já fugiu E elas são procriando Agora é só você pegar o funil E colocar aqui E desse lado de cá E pronto De acordo com o Bojang Esse é o melhor jeito De você farmar ovos No Minecraft Ô, Bojang Que papo é esse De você não poder colocar Todas as galinhas no bloco Cara? Muito mais rápido Muito, muito, muito Muito mais fácil Em vez de colocar aqui na água Olha só isso aqui Isso aqui é muito mais difícil de construir Do que você simplesmente Fazer um negócio assim, ó E olha só Que complexidade, cara Olha só como é que é Esse sistema aqui, ó É bem melhor Bem mais rápido Bem mais funcional Bojang Fala pra gente, cara Por que o outro modelo é melhor? Eu ainda não entendi Eu ainda não entendi Mas vamos lá Vamos lá Que tem mais coisas interessantes Pra mostrar aqui pra vocês Esse vídeo, ó Desiste não, hein Farmando itens De acordo com o Bojang De acordo com o Bojang E não com o Pro Player Bora lá E antes de continuar Pera aí que eu tenho uma pergunta rápida Pra você Essa pergunta aí precisa De muito QI, hein Se você não conseguir responder Essa pergunta Quer dizer Que você Não é um Einstein Se já se inscreveu aqui embaixo Deixa o like Compartilha com seus amigos E venha fazer parte Da maior comunidade Minecraft Petrock Desse YouTube Agora vamos lá Que tem mais coisas legais Pra gente ver pela frente Qual que é o primeiro mob Que você tenta achar Quando você Spawla no Minecraft? Tempo Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 A galinha É ovelha? É ovelha Lógico Lógico que é ovelha Cadê a ovelha? As ovelhas Esse mob quadrado Bonito Assim como todos os outros Do Minecraft Por quê? Porque com ela Se você usar Uma parada chamada Tosquiadeira Você vai conseguir Um item chamado Lã E com ela Você pode fazer A sua cama Você pode fazer Itens de decoração A sua casa Ou qualquer outra coisa Que você quiser Ou a sua imaginação Te levar, né Mas basicamente É o seguinte, galera Toda vez que spawna Uma ovelha no seu mundo Existe 5% De spawnar Uma ovelha cinza Uma ovelha cinza Claro Ou uma ovelha preta E é claro A ovelha branca Que é a mais comum Que tá aqui, ó Pelada Tadinha, tá morrendo de frio E uma coisa muito rara É a ovelha rosa Que existe uma chance De ir 1 em 600 Tô lendo o livro Da Mojang Que agora Que tá aparecendo pra vocês 1 em 600 De spawnar rosa Inclusive Comenta aqui embaixo Se você já viu Alguma ovelha rosa Naturalmente spawnada Não pode colocar corante Aí no seu mundo E por falar em corantes Então, não sei se você sabe Mas se você pegar o corante E colocar aqui na ovelha Ela vai mudar de cor Olha que bonitinho Essa ovelha rosa Pequenininha Olha essa cara De ovelha rosa E como vocês viram O lobo não gosta De ovelha Independente se é filhote Independente se é grande Aqui o negócio É seleção natural E como eu tava dizendo Pra vocês Mas aquele lobo Nos atrapalhou Toda vez que você Usa a toscadeira Você pode conseguir 1 a 3 blocos De lã Beleza? Eu juro que aquele ali Parecia um rato Cara Eu juro que parecia um rato Mas assim como A galinha que dropa pra gente O ovo Que a gente consegue fazer Várias receitas A gente também tem Uma forma melhor De conseguir lã De acordo com a Mojang Olha só Vamos pegar a receita de bolo Pra isso a gente vai precisar Aqui de pedregulho Check Funil Check Cerca Check Baú Check Água Check Alavanca Headstone E pistão normal É A gente vai precisar Disso tudo De acordo com a Mojang Pra fazer Essa farm de lá Bom E basicamente O modelo É muito simples E muito parecido Com aquele que a gente viu Lá das galinhas Mas é um pouco Mais divertido Digamos assim A primeira parte A gente vai fazer o seguinte A gente vai criar Aqui o lugar Onde as nossas ovelhas Vão ficar Beleza Aqui na parte da frente A gente vai quebrar E vamos colocar É lógico Nossos baús E também vamos colocar aqui Funis mirados Naquele baú Olha o tamanho disso aqui Pra poder pegar a lã Agora De acordo com a Mojang A gente vai colocar Algumas cercas aqui na frente Pra as ovelhas Não conseguirem fugir Você deve estar se perguntando assim Dio Mas por que você está colocando A ovelha aqui dentro da grama? Porque pra ovelha Crescer a lã de novo Ela precisa de comer grama Né gente? Simples assim Agora Aqui a gente vai quebrar E vamos colocar pistões Vai ficar assim E aqui atrás A gente vai fazer Um lugar pra colocar A nossa água Vamos colocar a nossa água Se tudo der certo Vai chegar até aqui Maravilha Olha que coisa linda E agora a gente precisa De ativar aqueles pistões Ali com redstone Tá faltando repetidor Aqui na lista Finge que ninguém viu E agora É só ligar Essas redstones aqui E quando ativar Essa alavanca Que eu vou colocar Aqui agora Opa Vai subir ali Maravilhosamente Tá funcionando E é só jogar Aqui as nossas ovelhas Maravilhosas Elas vão ficar aqui Lindamente Olha que bonitinho Tanto de ovelha Podemos colocar aqui Aê Olha só Que lugar bonito E agora Pra gente colher As nossas lãs Na verdade Pra gente retirar As nossas lãs A gente vai fazer O seguinte A gente vai Ah Importante colocar Um bloco aqui em cima Também Pra ovelha Não subir Beleza A gente vai fazer Uma pequena escada Aqui na lateral E vamos pegar Aqui a nossa Tosqueadeira Vamos Ativar Essa alavanca Aqui Vai empurrar Todas as ovelhas Pra cá A gente vai subir Aqui em cima E a gente vai fazer Esse movimento aqui E aí Todas as lãs Vão ser colhidas Pelaquele funil Ali embaixo E pronto Chegou aqui A gente pergunta Mojang Por que não colocar As ovelhas todas Em um bloco Hein E por que não usar Observador Qualquer outro sistema E não vem falar Que não existia Na época que você fez Esse livro não Porque já existia Assim tanto que No outro vídeo Opa Não posso falar Sobre isso não Não posso falar Sobre isso não Mas a conclusão Desse vídeo É o seguinte A Mojang Claramente Não faz farms Extremamente automáticas E pequenas E simples Ela prefere Coisas mais difíceis Mais complexas Mas que também São legais E eu quero saber A sua opinião O que você achou Da farm de ovo E a farm de lã Da Mojang Aqui embaixo E se você gostar Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Porque se vocês Realmente gostarem Eu vou trazer A terceira parte Que é Farm de mobs Cara Farm de mobs De acordo com a Mojang Como é que seriam Ó Tá curioso? Tá curiosa? Então Deixa ela aqui Compartilha com o seu amigo E vem fazer parte Da maior comunidade Minecraft Bedrock Que você já viu Nesse YouTube E lembra Pra você ter Tirado até mil É só Com o vídeo do Dio Todo dia Às 9 horas da manhã Lembrando que Se você quer concorrer Ao Minecraft Bedrock Por mês Dá uma olhada Nesse vídeo Aqui na descrição Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Nesse vídeo Um grande abraço De vejo aqui Amanhã Às 9 horas E tchau Minecraft Minecraft é um jogo Tão bugado Que a gente nem consegue abrir Olha aqui É assim que se farmam blocos Rapidamente no Minecraft Isso aqui é inovação Entendeu? Você nem olha pro jogo O jogo tá abrindo ainda E na verdade Você farmou 1500 blocos por segundo É assim Esse é o segredo Da humanidade Enquanto você Tô olhando